Vamos lá que essa é difícil, galera. Após a morte do adolescente Pedro, de 14 anos, devido aos ataques homofóbicos que sofreu de colegas no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, o colégio resolveu que vai fazer o quê? Vai punir os responsáveis? Não. Vai rever o acordo com a ONG SMART, Instituto Social, para motivar, apoiar e reconhecer talentos, que faz a ponte entre jovens de baixa renda e a escola. E o problema, então, não é o bullying, pelo que parece, né, cara? Mas sim a inclusão social, é mole? Será que é isso que eles estão falando mesmo? É esse o assunto do Plantão do Meteoro. É, galera, para falar sobre isso, estou aqui com o Daiane J. Oliveira. E, Dai, não dá para entender, né, lidar com esse elitismo, né, essa situação, querendo agora tirar, né, rever aí os termos da parceria com a ONG, que dá, né, enfim, acesso a crianças de baixa renda, pessoas de baixa renda, para esse ambiente escolar de alto nível. Então, por causa dessa questão, né, de não terem protegido, né, o Pedro, de 14 anos, que acabou aí, né, morrendo, né, depois desses ataques homofóbicos que sofreu, né? Pois é, né, a gente tem muitas questões e muitas nuances que, certamente, a gente não vai conseguir finalizar em um corte só sobre o Colégio Bandeirantes. Mas, para quem já vinha acompanhando o caso, um adolescente de 14 anos, né, ele chegou, ele sem força a própria vida, então aqui tem um alerta de gatilho. Depois de não aguentar mais, né, ele chegou no sofrimento que ele achou que essa era a saída. Inclusive, já cabe no começo desse vídeo dizer que qualquer tipo de problema que você esteja passando, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, entre em contato, não deixe, né, não ache que a saída mais... que a única saída é o fim da vida. Isso já vem logo no começo desse corte. Por quê? Porque o Colégio de Elite, né, o Colégio Bandeirantes, ele coloca... A gente tem imagens de uma conversa que foi feita ali no Conselho, e ele coloca, de alguma forma, a vítima como aquela... E as outras pessoas bolsistas, as outras pessoas que também são vitimadas no processo, como aquelas pessoas que são agressivas, que deveriam ser excluídas e deveriam ser retiradas. E eu não vou nem me delongar muito, eu já vou te pedir, Samasa, por favor, para trazer o primeiro vídeo dessa conversa e ouçam com atenção o que esse gestor pedagógico, ele fala sobre esses alunos bolsistas e como eles deveriam, então, ser eliminados e excluídos do processo. Vamos lá, está na tela, galera. Sistematicamente, tenho sido combativo e tenho sido... Até, eu digo que no sindicato dos assistentes sociais, existe uma foto minha, uma persona não grata, né? Nós precisamos parar, professor Mauro, para pensar sobre algumas conquistas em convenções coletivas. Elas, geralmente, mostram um cunho social muito legal, mas não trazem esse efeito prático. Como, por exemplo, bolsa de estudos para filhos de funcionários. Há que ter uma triagem melhor, porque o impacto negativo na vida social também existe e não é considerado. Eu digo isso e sustento isso há anos. Porque o impacto, existe um impacto social, ele está lidando com gente pobre e que tem que considerar isso, mais ou menos isso que ele está dizendo, só para a gente colocar no primeiro capítulo. Quando os meus filhos tinham um filho, que estudou no Pio 12, tinha como melhor coleguinha dele o filho do porteiro do Pio 12. É óbvio que aquele menino, socialmente, não tinha condições de acompanhar a vida social que todos os demais tinham. Era um tênis, era uma ida no cinema, era uma ida no McDonald's. Eu, na época, tinha recursos e eu ainda contribuía. Mas era humilhante para aquele menino, era humilhante. E essas parcerias que nós temos feito com o intuito de aproximar ou trazer mais dignidade para esse aluno carente no processo de aprendizado, às vezes, traz um prejuízo muito grande no campo social, porque ele acaba se julgando injustiçado, ele acaba se julgando excluído. Quando ele vê o coleguinha ir a uma festa, ele não pode ir, não tem nem roupa para ir naquela festa. E ele não tem, muitas vezes, a maturidade para entender que a vida apresentou aquele cenário para ele, financeiro, ou aquele cenário social. Ele está numa escola como o Bandeirantes, mas ele não pode, numa festinha de filhinho, de papai, curtir ou aproveitar, porque não tem nem roupa para ir. Ou ele não tem nem forma para se comportar naquele ambiente, não é o ambiente dele. Então, nós também temos que reavaliar isso. Começar a repensar esse tipo de atitude, esse tipo de... Eu até entendi ali que ele quis dizer que havia ali alguma questão na culatra ali, né, do fato de você estar ali inserido num negócio de educação para gente rica e você se sentir desvalorizado, porque você não tem a possibilidade de fazer parte daquela vida social. Mas não é bem esse o aspecto que ele está colocando, né, galera? Olha só. Ele está chegando na diretoria e não está falando assim, ó, a gente tem que dar um jeito de resolver esse gap para que esses alunos sejam incluídos. Não, ele está querendo excluir esses alunos de vez, né? Tira eles desse convívio, né? Não dá um jeito de que essas arestas se aparem, né? De que essa desigualdade se condense ali de uma forma que todo mundo consiga absorver, né? Enfim, está fazendo bem pouco sentido o que você está falando aqui ainda aí. Muitas vezes... Não faz sentido nenhum. Eu vou lançar o finalzinho agora. O intuito de ajudar ou de proporcionar ao aluno uma melhoria no aprendizado, um melhor nível nesse processo de aprendizado, nós estamos causando um mal no aspecto social que nós não conseguimos medir. E aí traz essas flutuações, inclusive emocionais, que acabam acarretando esse tipo de problema. Então era um desabafo que eu queria fazer. Eu tenho visto grandes absurdos ocorrerem. Ah, meu, na moral, tipo assim, conviver com rico é uma merda, a gente sabe, irmão. Que conviver com rico, a gente sabe. Conviver com playboy é xarope, isso a gente sabe. Agora, né, tipo, não estava considerando ali o fato de que você está dando para essas pessoas uma possibilidade de um futuro muito melhor, que vale muito mais do que esse convívio de ser amiguinho de playboy ali em festa comer pizza da Pizza Hut na casa do cara, tá ligado? Tipo... Meu, revoltante isso aqui. Salmazo, o final foi fantástico. Quando ele disse, tenho visto grandes absurdos acontecerem. Foi isso que a gente acabou de ver aqui, um grande absurdo. Porque, nesta visão, o pobre, ele deve ser segregado e excluído porque ele não tem uma condição financeira de uma roupa, um sapato, para ir na festinha do coleguinha rico. sendo que vale ressaltar que a gente, sim, deveria pensar como o bandeirantes iria coibir, inibir e punir a homofobia. Quem pratica a violência, exatamente. Claro, cara, claro. Quem pratica o bullying, a violência. E muitas vezes, esse coleguinha, ele não tem interesse em ir na festinha do amiguinho rico. Muitas vezes, ele não está nem aí para o rico. Ele está tentando alçar justamente o conhecimento que ele está passando naquele processo de ter um acesso àquela escola. Eu tenho uma opinião um pouquinho popular sobre alguns espaços que eu não acho, não acredito, que a gente também deva ocupar todos os espaços. Alguns espaços, a gente deveria excluir, de fato. Sabe? Deixar essa rodinha lá, sabe? Deixar sem subsídio, cobrar taxas mais altas. Deveria acontecer esse tipo de coisa. Porque vale lembrar que colégios como Bandeirantes, eu não sei se é exatamente o caso do Bandeirantes, mas quando você dá bolsas ou você tem algum tipo de parceria com entidades, muitas vezes, você tem também redução fiscal. Então, você não necessariamente está sempre oferecendo algo. Você tem algum entorno? E qual é a contrapartida, muitas vezes, desse entorno? Então, temos que analisar sempre por esse ponto também. E tem a lógica dos valores. Estamos aqui para unir pessoas. Estamos aqui para vender diversidade. Estamos aqui para vender a inclusão. Todos os pais vão gostar dessa lógica de valores, né? Mesmo os mais elitistas. Até porque o amigo rico precisa ter um amigo pobre ali para ele se sentir superior sempre no seu espaço, né? É a lógica do capitalismo. Ele vai entender isso aí, sim. E aí vem um outro ponto. Se você acha que esse corte, esse áudio, né? Esse vídeo foi ruim, tem outro vídeo. E outro vídeo, ele não melhora muito. Então, eu vou te pedir para colocar esse outro vídeo também. Essa é a visão do ex-direitor, que faz parte do conselho, o Mauro Salles Aguiar. E ele é assessor do núcleo de estratégia e inovação da escola. E ele fala sobre o nível de agressividade dos alunos, dos coleguinhas que perderam o seu amigo ali na escola, depois do que aconteceu. Vou te pedir para colocar. Vamos ver. Está na tela, galera. Ontem fizemos uma reunião com os alunos do Smart, né? Esse menino que abreviou a vida dele, aluno do Badeirantes, mas fruto da nossa parceria com o Smart. E foi muito chocante a reação desses alunos do Smart. As pessoas que participaram dessa reunião eram todos orientadores, muito bem formados, todos com técnicas de roda de diálogo. Mas a agressividade dos alunos do Smart foi de tal ordem, misturando assuntos que nada tem a ver com a tragédia, do tipo... Vocês têm que fazer alguma coisa em relação à diferença social que existe nesse país. Está tentando fazer, né? É uma grota d'água no oceano, mas fazemos a nossa parte. A gente volta de férias. Todos os alunos viajaram. A gente ficou por aqui. É verdade. Realmente isso. Mas com um nível de agressividade muito grande e espantoso, né? Foi... Tivemos vários dos profissionais que estavam ali que tiveram de sair da sala porque começaram a passar mal. Tamanho foi a agressividade. A reunião era para acolher esses alunos, né? E acabou... No final, no final, a nossa diretora de convivência tem muita experiência e conseguiu administrar a situação. Mas foi muito difícil. Muito difícil. As pessoas saíram passando mal e assim por diante. O que mostra... Por isso que eu acho importante colocar aqui. Primeiro, essa sociedade dos direitos, né? Que nós estamos vivendo. Tudo é direito, direito, direito. Esse exemplo das férias é... Claro isso, entendeu? Eu tenho direito, né? Eu entrei numa seleção... Para você... Os mais... As seleções são muito rigorosas, né? Então, eu... Com 300 candidatos para uma vara no Bandeirantes, eu consegui entrar. Então, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Por que não tem psicólogo para todo mundo? Para todos os alunos? Isso é uma distorção completa da função escola, né? A escola não é uma clínica. Não, não. Não é. Histologia. Já vou parar aqui, porque tá louco, né, Adair? Isso. Não, não, não é. Deveria sim ter psicólogo para todos os alunos, sobretudo quando você sabe, recebe denúncias de que esses alunos estão provocando, né? Praticando violência contra outros. Isso, inclusive, é caso de polícia, não só caso de psicólogo, né? Enfim, mas só que é o pensamento desse cidadão colocando como culpa a lógica da sociedade de direitos, que é já uma outra linha da sociedade de direitos, sim, porque todos nós temos direitos. Inclusive, há uma educação justa, igualitária, a não sofrer preconceitos, até porque nossa Constituição garante isso, estando dentro ou fora da escola. A sociedade de direitos é o mínimo que eles deveriam oferecer para todos que estão dentro desse processo. É revoltante ouvir um negócio desse. Inclusive, eu gosto, às vezes, de dar algumas dicas de livro, né? Eu sempre dou a dica da Audre Lorde quando a gente fala sobre raiva, ira, né? Ele sempre vai colocar pessoas vulneráveis de vulnerabilidade social nessa linha de pessoas que são raivosas, agressivas, barrasseiras, né? Usando uma tática de imagem de controle, ali que a Patrícia Hill Collins ensina muito bem. Mas a Audre Lorde fala sobre o uso da raiva como forma catalisadora. E ela diz no livro Irmã Oldside, né? Que ela viveu com raiva a vida inteira porque ela foi excluída, porque ela sofreu racismo, porque o racismo faz com que ela sinta raiva. Mulheres negras sentem raiva. É isso que ela diz. E ela fala que viveu com raiva. Ignorar a raiva não ensinou nada a ela. Pelo contrário, ela precisou aprender com essa raiva e não com o silêncio. E eu digo isso, sabe? Essa raiva, esse movimento, é um movimento catalisador de mudar a sua perspectiva, de trazer atitudes. Inclusive, a fala desse representante foi repudiada pelos alunos que estão lá. Volto a dizer, já que você está no processo, você tem que lutar contra o sistema. E sim, também é possível implodir o sistema de dentro para fora. Mas também, às vezes, é bom você sair do sistema, olhar para dele de fora também, né? Esse é um outro ponto, uma outra perspectiva. Em detalhe, é que o Instituto Social, para motivar, apoiar e reconhecer talentos, que é o SMART, que é citado por esse sujeito, como se fosse assim, olha, esse aluno que cometeu que abreviu a própria vida, ele é do SMART, tipo, não é nosso. É, não, é isso, cara. Como se ele não tivesse parte desse processo, né? Perfeito, essa lógica excludente, né, cara? Nossos alunos e eles, né? Estamos oferecendo aqui um pouco, mas é que, tipo assim, vem aqui, faça o teu e não incomode, né? Meio que é um classismo, né, bicho? Então, tipo, quando o cara fala sociedade de direito, o que esse colégio está ensinando? Que playboy tem direito de ofender, tem direito à impunidade. Homofobia é crime, bicho. O que mais precisa ser, né? Homofobia é crime, cara. Então, você vê para uma reunião dessa que os caras não estão pensando, pelo menos dentro desse recorte, não estão pensando em punir, não estão pensando em reeducar essas pessoas, né? Não estão pensando em trazê-las para a realidade da desigualdade social. Os alunos, para eles entenderem o que está acontecendo ali, quem são esses alunos e tudo mais. Então, enfim, isso aí, para mim, é tipo uma técnica claríssima de invisibilização, tá ligado? Estão invisibilizando, estão excluindo esses alunos, pessoas que estão atrás de um futuro melhor, não estão atrás de amizade de playboy, bicho. Ninguém está ali querendo ser amiguinho de playboy, não, mano. Tá ligado? Enfim, é tudo aquilo junto, né, cara? É classismo, é homofobia, culpabilização da vítima, é um espetáculo, e aquele nós e eles, né? Um espetáculo horroroso, né? De gestão de algo que aconteceu, de uma tragédia aí, cara, com uma pessoa de 14 anos extremamente, tipo, bem dotada, tá ligado? De inteligência, um cara que, tipo, meu, tinha todo um futuro pela frente, tá ligado? E aí eu me pergunto, como que os alunos se colocariam de forma diferente se o colégio não pensa nisso e se o colégio trata esses alunos bolsistas dessa forma? Nós e eles, né? Então, quando eles falam, eles reclamam, não, não. Putz, cara, foi violentíssimo. Tivemos que sair. Me espantou a violência com a qual... Sabe? Tipo, meu, uma ideia classista mesmo. Isso é elitismo. No fim das contas, estão mostrando o que são, né, galera? Mas toda vez que a gente vê isso, claramente é obsceno, né, cara? E aí que pega no coração mesmo. Bem, acho que já era, né, Day? Acho que chegamos ao fim. Eu só tenho a lamentar aqui a vida do Pedro, né? O Pedro que nos deixou aí, não suportou estar vivo. Então, é uma tristeza. Eu vou deixar a saída desse plantão aqui com um momentinho de silêncio em memória ao Pedro aí e a gente volta numa próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí